Jesus, meu modelo 5 de novembro Adoração em família Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus 7, 24 Tenho em mente os membros de cada família que estão intimamente ligados aos céus. O Senhor tem especial interesse nas famílias de seus filhos aqui. Os anjos oferecem a fumaça de fragrante incenso pelos santos que oram. Então, em cada família, acendam ao céu orações tanto de manhã como na hora fresca do pôr do sol em nosso favor, apresentando diante de Deus os méritos do Salvador. De manhã e à tarde, o universo celestial toma nota de cada família que ora. Antes de sair de casa para o trabalho, toda a família deve ser reunida, e o pai ou a mãe, na ausência dele, deve rogar fervorosamente a Deus que os guarde durante o dia. Em cada família deve haver um tempo determinado para os cultos matutino e vespertino. Quão apropriado é reunirem os pais em redor de si aos filhos antes de quebrar o jejum, agradecer ao Pai Celestial sua proteção durante a noite e pedir-lhe auxílio, guia e proteção para o dia. Quão adequado também, em chegando à noite, é reunirem-se uma vez mais em sua presença pais e filhos para agradecer as bênçãos do dia vindo. O culto familiar não deve ser governado pelas circunstâncias, não devem orar ocasionalmente e, quando têm um grande dia de trabalho à sua frente, negligenciar a oração. Assim fazendo, levam os filhos a considerar a oração sem importância especial. Muito significa a oração para os filhos de Deus, e as ofertas de gratidão devem ascender diante de Deus de manhã e à tarde. Em nossos esforços pelo conforto e felicidade dos hóspedes, não esqueçamos nossas obrigações para com Deus. A hora de oração não deve ser negligenciada por consideração nenhuma. Não conversem nem se divirtam até que fiquem demasiado cansados para fruir o período de devoção. Fazer isso é apresentar a Deus uma oferta defeituosa. Cedo ainda ao anoitecer, quando podemos orar sem atropelamento e de maneira inteligente, devemos apresentar nossas súplicas, erguendo a voz em feliz e grato louvor. A CIDADE NO BRASIL